Vem aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol! Gol! Jadson! Gol do Corinthians! Bem demais! No jeito que recebeu, que girou, que saiu do Anselmo. E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola, lado de dentro, a chapa do pé, mandando com efeito, a bola vem girando, girando, sai do goleiro pro fundo do gol!